A perpacial pediu o ministro em mesa, o ministro Marco Aurélio. Agora, ministro... Ministro Toffoli. Ministro Toffoli. Vossa Excelência tem uma lista de ações diretas de inconstitucionalidade. Sim. Aparentemente poderiam ser chamadas, com exceção de uma delas, não é isso? A de 903. Deixa eu só verificar aqui. Todas sobre trânsito, legislação sobre trânsito. Posso chamar todas elas? Pode chamar. A 903, ela vai ter o resultado pela improcedência, vamos chamar em separado. Mas é um tema também tranquilo. Está bem. Então, chamo inicialmente a ação direta de inconstitucionalidade, número 2.198. Governador do estado da Paraíba, o requerente e o requerido, o interessado, presidente da República e o Congresso Nacional. Essa é a primeira, não é? Essa não tem nada a ver com trânsito. Ah, não? Ministro Toffoli, 2.198. Está com trânsito na pauta 20, senhor presidente? Tem uma, duas, três, quatro ações diretas só se trânsito. Pauta 20. Essa é a minha, vamos chamar separado. Então, esse é a palavra, pessoal. 2.198. 1.198. Cuida-se de a ação proposta pelo governador da Paraíba, questionando a lei federal 9755 de 98, que dispõe sobre a criação do Tribunal de Contas da União de sítio eletrônico de informações sobre finanças públicas, com dados fornecidos por todos os entes da federação. O Tribunal de Contas da União criará a home page na rede de computadores e internet com o título Contas Públicas para a divulgação dos seguintes dados e informações. Um, os montantes de cada um dos tributos arrecadados pela União, enfim, segue, eu vou pedir para o meu auxiliar distribuir o voto, para facilitar que a lei é um tanto quanto longa. Sustenta o autor que a norma ofende o princípio federativo na medida em que submete aos Estados, membros e os municípios à fiscalização do Tribunal de Contas da União, quando o controle externo dos demais entes da federação, à exceção da pessoa política central, é realizada pelos parlamentos locais, com o auxílio dos respectivos tribunais de contas. Aduz que somente por meio de lei complementar federal, tal como a recepcionada 4.320.64, que estabelece regras gerais sobre o direito financeiro, seria legítimo se fazer tal exigência. Finaliza salientando que a Paraíba está sujeita ao princípio da publicidade e é obrigada a divulgar em veículo oficial seus dados tributários e financeiros, gozando, porém, de autonomia político-administrativa, não podendo assim ser compelido a encaminhar tais elementos ao TCU. Em resposta à solicitação de informações prévias, o Congresso Nacional defendeu a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar requerida. A presidência da República, de igual modo, posicionou-se no sentido da falta dos pressupostos da medida cautelar, destacando ainda o fato de que a inclusão da homepage do TCU não é obrigatória, não gerando a sua falta a qualquer sanção. Ante o decurso de tempo, renovou-se a oportunidade de apresentação de informações, ocasião que a presidência da República e o Congresso Nacional posicionaram-se pela improcedência da ação. A AGU opinou pela constitucionalidade da norma. A PGR ofereceu parecer pela improcedência, impedida se inventado. Ação direta da inconstitucionalidade, lei 975598, que dispõe sobre a criação de home page na internet pelo Tribunal de Contas da União para divulgação dos dados e informações que especifique e dá outras providências. Previsão de divulgação de dados inerentes às contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios, Inexistência de Ofensa ao Pacto Federativo, norma que busca dar efetividade ao princípio da publicidade dos atos administrativos, parecer pela improcedência. Este é o relatório. Sr. Presidente, eu vou aí, menta, Sr. Presidente, eu estou julgando improcedente a ação. O sítio eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir as informações tributárias e financeiras dos diversos entes da Federação em um único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no artigo 1º da legislação já são de publicação obrigatória nos veículos oficiais, ou seja, já há, nos respectivos veículos oficiais, a obrigatoriedade da divulgação dessas informações. dos diversos entes da Federação. A norma não cria ônus novo aos entes federativos na seara das finanças, não há custo em relação a isso, bem como não há, em seu texto, nenhum tipo de penalidade por descumprimento, semelhante àquelas relativas às hipóteses de intervenção federal ou estadual previstas na Constituição Federal, ou ainda às sanções estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, não há imposição de sanção. Ausência da inconstitucionalidade informal por ofensa 163, inciso 1 da Constituição Federal, o qual exige a edição de lei complementar para a regulação de matéria de finanças públicas. Trata-se de norma geral voltada à publicidade, não de norma financeira. A publicidade das contas públicas inserindo-se na esfera de abrangência do direito financeiro sobre o qual compete a União legislar concorrentemente nos termos do 24.1 da Constituição Federal. A edição da norma não representa nenhum desrespeito ao princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, no contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando-se e cumprindo-se assim o princípio constitucional da publicidade da administração pública. Artigo 37, capo da Constituição Federal. Eu fiz distribuir o voto, então eu fico na leitura da emenda e estou julgando improcedente a ação direta da inconstitucionalidade 2.198 da Paraíba. Ministro, de acordo. Rosa, de acordo, presidente. Ministro, de acordo. Ministro, da Carmelúcia, de acordo, presidente. Ministro Ricardo Davandox. Bom relator. Ministro Gilmar Mendes. Ah, não está. Ministro Marco Aurélio. Presidente, nós observamos a existência da federação e sabemos que o Tribunal de Contas da União tem uma competência delimitada. A própria nomenclatura revela que atua como órgão auxiliar do Legislativo do Congresso Nacional e o faz no campo federal. indaga-se, é possível, sem o envolvimento de verba federal, ter-se um controle em relação às finanças dos estados e dos municípios por parte do Tribunal de Contas da União? Para mim, a resposta é negativa. Há de imaginar-se que as contas dos municípios e as contas dos estados no que não envolvido o convênio com a União Federal, no que não haja aporte de recursos federais, são apreciadas pela Corte de Contas local. Conforme for chamando, você já vai... O que nós temos nessa lei? Nós temos uma abrangência maior no que o artigo 1º encerra que até mesmo tributos arrecadados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios serão objeto, serão objeto de lançamento nessa página do Tribunal de Contas da União na internet. E prossegue o artigo 1º, também a exigir que os estados e o Distrito Federal e os municípios remetam relatórios resumidos da execução orçamentária. Onde fica a autonomia dos entes da Federação, presidente? Eu costumo dizer que toda concentração é perniciosa, é negativa. Mas prossegue o artigo, o balanço consolidado das contas da União, muito bem, das contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, suas autarquias e outras entidades devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas. Aqui nós teríamos até o menosprezo ao princípio da utilidade. Para quê? Para a divulgação? Não. A divulgação é de fazer-se. No âmbito do ente da Federação, no âmbito do Estado, no âmbito do município. E prossegue os orçamentos do exercício. Vou pular a União, porque, evidentemente, quanto à União não há qualquer dúvida. Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, respectivos balanços do exercício anterior devem ser encaminhados ao Tribunal de Contas da União. Então, vejo que surge um órgão superpoderoso a solapar a ferida e morte à Federação Brasileira, mais ainda os resumos dos instrumentos de contratos e aditivos formalizados pelo Estado, pelos estados e municípios. O presidente, a meu ver, a lei conflita no que impõe, afastando a autonomia dos estados e municípios, a estados e municípios, esses deveres, a lei conflita com a Carta da República. E, repito, o fornecimento desses dados ao Tribunal de Contas da União não repousam na existência de convênio em que se tenha o aporte de recursos federais presentes em estados e municípios, mas a própria organização econômica, financeira de estados e municípios. Peço vênia para julgar procedente o pedido, não sei se o pedido está limitado a expungir-se a ingerência sob a minha ótica indevida do Tribunal de Contas nos estados e municípios para afastar a incidência da lei no que não haja, repito, o envolvimento de verbas federais aportadas a estados e municípios mediante convênios, afastar a incidência quanto a esses entes da administração, da federação. É como voto? O ministro Gilmar Melo, você está apto a votar? Sim, presidente. Eu só queria, o ministro Gilmar, se me permite, diante da divergência aberta, na medida que eu só limento, assinalar que o artigo 51 da lei de responsabilidade fiscal prevê esse tipo de normativo. E ela foi declarada constitucional pelo Tribunal na ação direta de 2020. Eu já ouvi de vossa excelência, muito embora em sessão administrativa, no Tribunal Superior Eleitoral, que estaria compelido a observar a lei, mesmo que conflitante com a Carta da República. E levei um precedente, lembrei um precedente de Vitor Nunes Leal, no sentido de que o administrador, ainda bem que a vossa excelência está presente e pode julgar os embargos declaratórios. Porque, diferentemente de vossa excelência da ministra Carmen, eu não vi a chapada inconstitucionalidade para deixar de aplicar a lei. Mas não veio ao caso, presidente. O que penso é que, no ápice, vou repetir o que disse lá no processo administrativo, da pirâmide das normas jurídicas, nós temos a Carta da República, que a todos indistintamente submete, inclusive ao Supremo, embora o Supremo seja o guarda maior desse documento da nação, desse documento da cidadania. Aí o Supremo pode rever. Não tenho como potencializar um diploma de natureza ordinária, em bom sentido, para colocar em segundo plano a Constituição Federal. Ou se tem autonomia, ou não se tem autonomia dos estados e municípios. E lembro que, pela Carta de 1988, estes últimos, os municípios, passaram a formar em união indissolúvel a própria República. E não creio que possamos, potencializando também o objetivo a ser alcançado, possamos cogitar aí de um super órgão que passaria a ser o Tribunal de Contas da União. Presidente, eu também compartilho a preocupação da posição aqui desenvolvida pelo ministro Toffoli. Não vejo na disposição qualquer interferência na autonomia de estados e municípios. Ao revés, a mim parece que o que se busca aqui é um mecanismo de consolidação das contas... Previsto no artigo 51 da Lei Complementar 101, que foi declarado constitucional pelo Tribunal. Ali até há previsão de sanção para o caso de não fornecimento por razões de controle das contas. Se nós olharmos no artigo 51, fala-se que o descumprimento dos prazos, isso é o parágrafo segundo, neste artigo impedirá até que a situação seja regularizada que o ente da federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida imobiliária. Mas, nesta disposição, o que existe é a determinação de que se encaminhe para o fim de que o cidadão tenha acesso às contas públicas de todos os poderes. Então, não me parece e também de todos os entes federados. na linha do que já vem sendo amplamente também defendido com a lei de acesso de informação e dentro do, talvez, mais preciso espírito republicano. Acho que é importante preocupar-se com a invasão da competência dos Estados-membros e também dos municípios, mas ela não se dá, a meu ver, nesse caso, porque se trata apenas de uma exigência de caráter instrumental permitindo que haja acesso ao controle. A obrigatoriedade de que haja a divulgação já está, de alguma forma, contemplada amplamente na legislação e decorre do texto constitucional. Tanto a questão orçamentária que tem que estar prevista em lei quanto também a sua execução. A lei de responsabilidade fiscal também já estabelece. o que se quer aqui é que haja um site que permita esse conhecimento amplo, portanto, de maneira mais fácil, de maneira mais adequada e que possa eventualmente permitir ao cidadão fazer eventuais comparações contra a própria execução orçamentária no caso. Na realidade, aqui é um princípio da concentração das informações, da publicidade, quando se fala em exigência, na verdade é uma expressão coloquial, porque não é nem obrigatório. Não, o próprio Tribunal de Contas diz, na verdade é colocar à disposição um instrumento importantíssimo na linha de um e-government, da ideia de que as pessoas disponham de informações que permitam tirar as suas próprias conclusões e que os vários setores envolvidos na discussão sobre contas públicas, etc., possam ter um instrumento de acompanhamento podendo fazer a comparação. São dados que em princípio teriam que estar disponíveis em todos os sites desses entes. O que se coloca aqui, tendo em vista a própria visibilidade, é a possibilidade de se ter isto num sistema especial à disposição colocado, consolidado, do Tribunal de Contas da União. De modo que, a meu ver, a norma é digna, na verdade, de incômeros. Sr. Presidente, também entendo que se impõe a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Igualmente, não vislumbro a eiva da ilegitimidade constitucional na legislação ora questionada. e para isso eu considero os diversos aspectos que aqui já foram versados, tanto no voto do eminente ministro relator, ministro Dias Toffoli, como agora no voto do eminente ministro Gilmar Mendes. É claro, nós adotamos o modelo de federação. Federação, ninguém o ignora, é um Estado composto de estrutura complexa e coalescem no âmbito dessa estrutura institucional complexa diversas comunidades jurídicas. Há uma comunidade jurídica total que se personifica na União Federal, mas na União como Estado Federal, como a República Federativa do Brasil. E essa comunidade jurídica total é responsável pela edição de leis nacionais, leis nacionais que vinculam todas, todas as entidades políticas que compõem a Federação Brasileira. Ao lado dessa comunidade jurídica total, existem as comunidades jurídicas parciais, cada qual sendo responsável pela edição, pela instauração de ordens jurídicas parciais. E aí surgem então os Estados-membros, o próprio Distrito Federal, os municípios, cada qual editando leis próprias, leis estaduais, leis distritais e leis municipais. A União editará leis federais que não se confundem com leis nacionais quando ela destinar essa regulação, essas prescrições aos órgãos e instituições que a integram enquanto responsável por uma ordem jurídica meramente parcial. Mas nós estamos aqui em face de uma legislação nacional editada pelo Estado Federal brasileiro no desempenho de uma competência que a Constituição lhe dá e são regras de conteúdo financeiro. Não são regras que se cinjam unicamente à esfera de atuação jurídica de um determinado ente político. Ao contrário, a lei em questão, na verdade, ela objetiva, como aqui já foi dito, de um lado, permitir que se tornem disponíveis no portal do Tribunal de Contas da União valores referentes às contas públicas em geral. Isso permitirá, inclusive, nos termos do que estabelece a própria Constituição, um controle popular mais efetivo, uma atuação de fiscalização mais intensa por parte do Ministério Público, pois ali estarão consolidados esses valores. De outro lado, a própria Constituição da República, no seu artigo 162, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão divulgar os montantes dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar, a expressão numérica dos critérios de rateio, sendo que os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município. A própria Constituição determina que a lei nacional estabeleça essa discriminação e os dados divulgados pelos Estados também serão discriminados por Município. Na verdade, o que se busca implementar com essa legislação, que não veicula sanção de ordem jurídica alguma, como aqui foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli, mas o que se busca é conferir transparência. Fala-se muito em publicidade. Ora, a publicidade, nós sabemos, representa hoje uma das pedras angulares do próprio modelo de organização da administração governamental em nosso país. Por isso mesmo, tenho salientado que, em várias decisões, que os estatutos do poder numa república fundada em bases democráticas não se compadecem com o mistério. Ao contrário, a publicidade se mostra como um verdadeiro fator de legitimação, não só de deliberações governamentais, mas de comportamentos estatais. Tanto que o eminente ministro Dias Toffoli, do seu doutor voto, traz à acolação uma lição sempre lembrada do eminente, do saudoso Norberto Bobbio, ao salientar que a democracia nada mais é do que o regime do poder visível. É o governo do poder público em público. E é exatamente este o objetivo perseguido por esta legislação. Com isso daí, viabiliza-se o controle institucional por parte de órgãos do Estado incumbidos da fiscalização de contas públicas. São dados que se tornam disponíveis e acessíveis de modo imediato às instâncias várias de poder. Isso permite a atuação de fiscalização do Ministério Público, uma instituição que não só se enriqueceu do ponto de vista institucional ao longo do processo constituinte, mas o que é importante tem estado à altura das justas expectativas que o país deposita nessa importantíssima instituição da República, mas de outro lado também ao tornar acessíveis tais valores permite um controle popular mais efetivo e nós sabemos que o cidadão dispõe de instrumentos processuais importantes para viabilizar essa fiscalização social. Mas de qualquer maneira o que há, como aqui já foi dito pelo ministro Gilmar, pelo ministro Toffoli, é a consolidação, consolidação num portal eletrônico de valores que envolvem gastos públicos, que envolvem contas públicas. Isso permite conferir efetividade a essa tão reclamada ideia de transparência. Agora, é claro, o tribunal há de estar atento a diplomas legislativos que efetivamente firam ou transgridam a autonomia institucional dos Estados membros, porque isso representaria, na verdade, a fragilização do próprio conceito de federação. Mas, a meu juízo, com toda a venda, a mim me parece que, no caso, cuida-se de uma lei não de caráter federal, mas, ao contrário, de âmbito nacional, uma lei de âmbito nacional que pode ter válida aplicação e válida projeção eficacial sobre todas as unidades políticas que compõem essa estrutura institucional complexa que é o Estado Federal brasileiro. E mais, uma legislação que confere execuibilidade, que confere efetividade a determinadas cláusulas inscritas na Constituição da República. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu peço licença para julgar igualmente improcedente a apresentação direta na linha do voto do eminente ministro relator. Eu peço vênia aos que acompanharam o eminente relator. Eu vou seguir o voto do ministro Marco Aurélio. Eu não vejo o caráter nacional nesta lei, muito pelo contrário, trata-se, a meu ver, claramente de uma lei que deveria se aplicar unidos, exclusivamente, aos órgãos da administração federal e não aos a organização estatal dos estados e muito menos dos municípios. Eu vejo aí nos dispositivos impugnados dessa lei uma determinação muito clara no sentido de que os estados façam algo que eles podem não querer fazer ou podem querer fazer de outra maneira. E, a meu ver, isso fere a autonomia do Estado mesmo. Presidente, se a vossa excelência me permite, não somos contrários à publicidade. Não, de forma alguma. De forma alguma. Aqui, na verdade, o que se quer é que o Tribunal de Contas crie um portal que, necessariamente, os estados membros ingressem nesse portal. Coloque todas as suas informações nesse portal, inclusive as suas informações de natureza tributária. para que? Para a glosa, para o crivo do Tribunal de Contas da União, não. Não há nenhum envolvimento do verbo federal. Não há nenhuma utilidade, só haveria no caso de repasse de verbo federal. Proclamo o resultado. Julgada improcedente a ação direta por decisão majoritária, vencidos, ministro Marco Aurélio, e o presidente. Presidente, já estou em condições de votar no mandato de segurança 25.560.